Olá, Ricardo Cuziol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Você que trabalha com peças plásticas, já teve um questionamento com relação a algum dos seus produtos a respeito do impacto ambiental que esse produto gera? Você já teve o risco de algum dos seus produtos ser banido, ser proibido pelo alto impacto ambiental que ele produz ou pela poluição pela qual ele é responsável? Você é um profissional que se preocupa com o impacto ambiental dos produtos existentes na sua linha ou com novos produtos que você venha a lançar? Hoje eu vou apresentar pra você uma ferramenta que pode te ajudar a aprimorar produtos existentes ou criar novos produtos que tenham um impacto ambiental reduzido, que sejam mais amigáveis pro meio ambiente e que possam, então, gerar uma pegada, uma marca ambiental muito menor, possam contribuir pra uma vida mais sustentável pra toda a sociedade. Há algum tempo atrás, eu soltei um vídeo aqui na minha lista, nos meus canais, que se chama Hoje Eu Te Deixo Uma Reflexão. Procura lá e assiste esse vídeo, no qual eu faço uma introdução a respeito de como os materiais plásticos são vistos negativamente e como, na verdade, eles podem ser amigáveis, até ambientalmente mais sustentáveis através do uso consciente. Daquela vez, eu fiz essa introdução mais teórica e hoje eu trago pra você, então, uma ferramenta prática que pode te ajudar efetivamente, que você pode começar a usar agora pra criar produtos ou aprimorar produtos existentes no sentido de tê-los mais ambientalmente amigáveis. Eu preparei, a respeito dessa ferramenta, um PDF bem detalhado, um artigo completo sobre o que é essa ferramenta e como ela pode ser preenchida, como ela pode ser utilizada pra criar produtos mais ambientalmente amigáveis e você pode baixar esse PDF se cadastrando na minha lista VIP. Basta clicar no link que tá na descrição desse vídeo, você vai deixar o seu e-mail, vai clicar no botão Enviar e você vai receber, então, um e-mail de confirmação na sua caixa postal. Entra nesse e-mail, clica no link que tá lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai ter acesso imediato a esse PDF. Se você já tá cadastrado na minha lista, você já conhece o procedimento, clica no botão que tá aí embaixo desse vídeo, deixa seu e-mail novamente pra eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato a esse PDF. Qual que é essa ferramenta? O nome da ferramenta é Eco Design Strategy Wheel ou Roda Estratégica do Eco Design. Eu gosto muito dessa ferramenta porque ela se assemelha a outras ferramentas do coaching que a gente utiliza as rodas, como, por exemplo, a Roda da Liderança, que eu já mostrei pra você em algum dos meus vídeos. Essa ferramenta, ela foi desenvolvida na década de 90, por volta de 1997, por uma dupla de pesquisadores que estavam ligadas à ONU pra que fossem, então, desenvolvidos produtos pra que os projetistas de novos produtos pudessem, então, criar produtos mais amigáveis pro meio ambiente. Produtos mais sustentáveis de um ponto de vista mais global. E essa estratégia, essa metodologia que eu mostro pra você agora. Olha, eu tô mostrando agora pra você na tela a imagem de como funciona essa ferramenta. São oito dimensões nas quais você vai avaliar o seu produto. Oito dimensões de sustentabilidade. Pra cada uma dessas dimensões, você vai dar uma nota de 0 a 10 pro seu produto. E, à medida que essa nota se aproxima de 10, o seu produto é mais amigável pro meio ambiente. À medida que essa nota se aproxima de 0, o seu produto tem um impacto ambiental mais significativo. À medida que você preenche todas as notas, vai se formar, então, um gráfico de radar, uma mancha nessa roda. Quanto maior essa mancha, mais amigável, mais sustentável é o seu produto. E eu vou mostrar um exemplo pra vocês ao final. Vamos olhar, então, em detalhes, cada uma das oito dimensões que envolvem aí a roda estratégica do EcoDesign pra que você possa aplicar, então, nos seus produtos existentes ou nos novos produtos, de forma que eles sejam mais sustentáveis. Vamos lá, então. Começando com a primeira dimensão, é o conceito de um novo produto. Nessa dimensão, você vai avaliar o seu produto novo ou existente com relação a ele é realmente necessário, eu preciso desse produto, de fato, pra fazer a função que eu tô imaginando. Pode ser substituído por um serviço esse produto? Esse produto físico pode ser substituído por um serviço? Existe algum produto já no mercado, que seja meu ou de alguma outra empresa, que já faça a função pro qual eu imaginei originalmente o meu produto? É possível que o meu produto realize mais funções do que aquela pra qual eu originalmente o planejei? Se nessa dimensão você estiver caminhando na direção de ter menos produtos, menos componentes ou mais funções atendidas pelo mesmo produto, a sua nota nessa dimensão tende a 10. Se você tá caminhando na direção de ter muitos produtos pra atender poucas funções, a sua nota nessa dimensão tende a 0. Seu produto vai ter um impacto ambiental maior. Agora, passando pra próxima dimensão, seleção de materiais de baixo impacto. Nessa dimensão você vai avaliar o seu produto com relação aos materiais, as matérias-primas que são utilizadas pra fabricá-lo. Você seleciona materiais mais limpos, materiais de fontes renováveis pra fabricar o seu produto. Você utiliza materiais de energia, que consomem menos energia, ou que tenham menos energia contida nele, que ao longo do processo de obtenção dessa matéria-prima foi utilizado menos energia pra que essa matéria-prima chegasse, então, ao ponto de ser convertida no seu produto. Você utiliza materiais recicláveis ou reciclados pra fabricar o seu produto. Se você tá caminhando na direção de ter um produto que utiliza materiais mais limpos, de fontes renováveis, que consomem menos energia, que são recicláveis ou reciclados, a sua nota tende a 10 nessa dimensão. Seu produto é mais sustentável, mais amigável pro meio ambiente. Se você tá caminhando no sentido oposto, de utilizar materiais-primas que precisam de muita energia pra serem extraídas e beneficiadas antes de chegar ao seu processo produtivo. Materiais-primas que geram resíduos, que não podem ser recicladas, materiais que não são de fontes renováveis, a sua nota nessa dimensão tende a zero. Seu produto, ele é menos amigável, menos sustentável, ele deixa um impacto ambiental, uma pegada maior no meio ambiente. Partindo pra próxima dimensão, a terceira dimensão, a gente fala de redução do uso de materiais. O seu produto tá otimizado com relação ao peso, a quantidade de materiais que ele utiliza é a menor possível, você usa espessuras menores, você usa outras técnicas de reforço do seu produto, que geram ou que necessitem de menos materiais. O seu produto é muito grande, ele ocupa muito volume, ou você pode compactá-lo, fazer com que ele utilize menos espaço no transporte, no armazenamento. Se você tá caminhando na direção de ter produtos mais leves, que utilizam menos material, e que tenham menos volume, que realmente ocupem menos lugar, menos espaço durante o transporte e o armazenamento, a sua nota nessa dimensão tende a 10, você vai ter um produto mais amigável, mais sustentável. Se, por outro lado, você utiliza muito material, muita matéria-prima, altas espessuras no seu produto, muito peso e muito volume, a sua nota nesse quesito tende a zero, e o seu produto deixa, então, uma marca ambiental maior. Quarta dimensão, otimização das técnicas de produção do seu produto. Você utiliza técnicas alternativas de produção? Tem menos etapas produtivas no seu processo? Você usa, no seu processo produtivo, de conversão da matéria-prima em produto, energia mais limpa ou baixo consumo de energia? Você tem menos geração de resíduo e menos necessidade de produtos secundários, produtos que entram no seu processo, mas não são convertidos em produto, que entram no seu processo e saem como resíduos? Se você está caminhando na direção de ter um processo mais limpo, com menos consumo de energia, que gere menos resíduos, que tenha menos etapas produtivas, a sua nota nessa dimensão tende a 10. Se você está indo, por outro lado, num processo que consome muita energia, que tem muitas etapas produtivas, que precisa de muitos equipamentos, que tem muitos itens que entram no processo e são descartados como resíduos, não viram produto, a sua nota nessa dimensão tende a zero e o seu produto, então, vai ter um impacto ambiental maior, uma pegada, uma marca ambiental maior. Partindo para a próxima dimensão, a quinta dimensão, otimização dos sistemas de distribuição, como você vai fazer o seu produto sair da sua fábrica, do ponto de fabricação, até o ponto de consumo. Você tem que pensar nesse quesito durante a fase de otimização de um produto existente ou na criação de um novo produto. A análise chega a esse ponto para avaliar o impacto ambiental do seu produto. Mas o que você analisa nessa dimensão? O modo que você está usando para levar o seu produto, então, do ponto de fabricação para o ponto de consumo, ele é um modo mais eficiente do ponto de vista energético? Você consome menos combustível para fazer esse transporte? Você precisa percorrer distâncias menores para levar o seu produto do ponto de consumo ou do ponto de fabricação ao ponto de consumo? Se você está indo na direção de ter meios de transporte, sistemas logísticos mais eficientes do ponto de vista de energia, de consumo de energia, de consumo de combustível, se você percorre distâncias menores para levar o seu produto do ponto de fabricação até o ponto de consumo? E se você usa pouca embalagem, menos embalagens, ou embalagens retornáveis que não são descartadas após o uso, a sua nota nessa dimensão tende a 10. Você tem um produto mais amigável, mais sustentável. Se, por outro lado, você percorre grandes distâncias, usa muito combustível, usa muita energia para fazer o transporte do seu produto, ou se você usa muita embalagem, embalagem principalmente que não pode ser reutilizada e que vai ser descartada após o uso, a sua nota nessa dimensão tende a zero e o seu produto com certeza vai ter um impacto ambiental maior nesse quesito. Na sequência, você vai avaliar o impacto desse produto, do produto que você está avaliando no uso, enquanto o usuário realmente final estiver utilizando o seu produto. Nesse quesito, você tem que avaliar o meu produto para funcionar precisa de muita energia ou pouca energia. A fonte de energia para o meu produto funcionar pode ser uma fonte de energia mais limpa, como por exemplo, a energia solar, ou eu preciso de energia mais suja que gera resíduos, como por exemplo, pilhas e baterias. Eu preciso de outros itens de consumo para o meu produto funcionar, eu preciso que o usuário adquira outros produtos consumíveis que vão ser utilizados ao longo da vida desse produto e vão gerar resíduos. Se o seu produto caminhar na direção de um baixo consumo de energia, principalmente de um consumo de energia mais limpa, que não gere resíduos e que utilize menos produtos consumíveis ao longo da vida, a nota nessa dimensão vai tender a 10. Se você está indo por outro lado, por um consumo excessivo de energia ao longo da vida do seu produto, por o uso do seu produto, que ele use energia mais suja, que gere resíduos, ou que ele precise de muitos itens consumíveis que vão depois ser dispostos como resíduos ao longo do uso do seu produto, a sua nota tende a zero e o seu produto vai então ter um impacto ambiental maior. Próxima dimensão, otimização do ciclo de vida do seu produto. Como que é a durabilidade? O seu produto ele está sendo criado para durar bastante ou para durar pouco? O seu produto ele é confiável? Ele é um produto que vai precisar de pouca manutenção? E quando ele precisar de manutenção, essa manutenção é facilitada e precisa de poucos recursos, gera poucos resíduos? O seu produto foi criado pensando no usuário final, pensando na experiência do usuário de forma que a pessoa que utiliza o seu produto tenha um conforto e vai ficar satisfeita com esse produto durante um período maior de tempo? Se você está caminhando na direção de ter um produto durável, confiável, que precisa de pouca manutenção e que quando essa manutenção acontece, gera poucos resíduos, gera pouco impacto e que esse produto vai ficar muito tempo na mão do seu usuário, a sua nota nessa dimensão tende a dez. se por outro lado você está indo na direção de ter um produto pouco durável, que vai fazer a sua função em pouco tempo e logo vai ser descartado, um produto que precisa de muita manutenção e que essa manutenção precisa de muitos componentes, gera muitos resíduos, a sua nota nessa dimensão tende a zero e o seu produto com certeza vai ter também um impacto ambiental maior. Finalmente, a oitava dimensão é avaliar e otimizar o fim da vida do seu produto. Quando o seu produto perder a utilidade para o usuário, o que vai acontecer? É possível reutilizar esse produto da mesma função ou para outro tipo de função? É possível remanufaturar o seu produto, revitalizar o seu produto e fazer com que ele tenha uma vida estendida? É possível reciclar os materiais, as matérias-primas que você utilizou para fabricar o seu produto? É possível incinerar o seu produto e completamente destruir esse produto de forma segura para o meio ambiente? Se você está caminhando na direção de ter um produto que pode ter a sua vida útil estendida, para um produto que pode ser reciclado, reutilizado, para um produto que pode ser destruído completamente pela incineração sem deixar muitos resíduos para o meio ambiente, a sua nota nesse quesito tende a 10. Se você está caminhando na direção de ter um produto que vai gerar muitos resíduos que não é facilmente descartado, não é um produto que você pode reutilizar, a sua nota nessa dimensão tende a zero e você vai ter então um produto com maior impacto ambiental. À medida que você então passa por todas essas dimensões nessa roda de eco-design estratégico, você vai ter um gráfico formado, um gráfico de radar, como se fosse um gráfico de radar formado na sua tela. Um exemplo que você pode ter é isso que você está vendo, essa mancha que você está vendo agora aí na tela. A ideia é que você faça essa análise várias e várias e várias vezes e à medida que você completa uma mancha você parte para uma melhoria. O que eu posso melhorar no meu produto em cada uma dessas dimensões? Como eu posso deixar o meu produto mais amigável ambientalmente? e aí você implementa essas melhorias, você faz alguma ação que torne o seu produto mais amigável ambientalmente, você melhora o seu produto, você aprimora o seu produto. A partir do momento que você implementa essas melhorias você refaz toda a análise da roda, você dá novamente as notas de 0 a 10 para cada uma dessas dimensões e aí você então vai ter uma nova mancha como essa que você está vendo agora. Perceba que à medida que você tem a mancha aumentando, o seu produto está ficando mais amigável ambientalmente. Quanto mais ciclos você fizer, quanto mais processos de melhoria você fizer com base nessas oito dimensões, mais o seu produto vai ficar mais e mais sustentável, mais e mais amigável para o meio ambiente. Dessa forma você pode conseguir melhorar o seu produto já existente, deixá-lo mais amigável para o meio ambiente ou se certificar que o produto que você está lançando agora ele foi avaliado de todas as formas possíveis para que ele seja realmente amigável para o meio ambiente e minimizar a pegada ambiental o impacto ambiental que esse produto vai ter enfim na sociedade no mundo que a gente vive. Espero que essa ferramenta tenha te ajudado tenha te dado algum insight para você melhorar os seus produtos para você ter mais sucesso dos seus projetos para que você tenha produtos novos realmente mais sustentáveis e mais amigáveis do meio ambiente. Me conta a sua história eu estou muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou quais ideias você teve ao ouvir esse conteúdo a ler o meu PDF com esse conteúdo eu realmente gostaria de ouvir como isso ajudou a você ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Me fala também a respeito de outros conteúdos que são do seu interesse para que eu possa então gerar artigos e vídeos que vão te atender e que vão te ajudar no seu dia a dia. Curte a minha página no Facebook curte o meu canal no YouTube a gente se vê nos próximos vídeos um grande abraço e até lá!